É começo de dezembro e estou de saco cheio. Aqui, Osasco. Esteve chovendo. Amenizou o calor. Mas o amor que sinto. Acabará me matando. Eu não entendo. Estou sofrendo. A paranoia controla meus movimentos. A esquizofrenia me adoecendo. Essa poesia ficará para a nostalgia desse momento. Vivo o presente e estou insatisfeito. Quando eu ler isso aqui outra vez. Talvez seja outros 500. O fato é que a inspiração para o que estou escrevendo. Vem da Beatriz. Todo o meu sentimento. Eu sinto pulsando. E é tão intenso. Como a dor. Imenso. As festas começaram. Teve o ano inteiro. Mas agora parece ainda mais infelizes. Eu fico aqui. Com minhas cicatrizes. De um coração enlouquecido. Talvez a oportunidade tenha passado e eu não tenha percebido. Ou é só paranoia. De erros que tornam o que sou. E tem como acreditar em finais felizes. Ela me disse. Isso dá uma história. A faria. Se ela fizesse comigo dela. A nossa. Enfim. Fico aqui. Por enquanto isso é para sempre. A nossa. Enfim. Fico aqui. Por enquanto isso é para sempre. A nossa. Enfim. Fico aqui. Por enquanto assim.